A Jairinha A Jairinha A Jaira A Jaira A Jaira Valeu Rapael Eita Calma a Jaira 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 Valeu Valeu Eita, o que é isso, Brende? Brende, você fica procurando a bola Chega pra cá, vai completar o time da gente Vai ter raiva Não, não, então fique fora Então vem pro gol Tá faltando um goleiro o time da gente Eita, valeu, Brende Eita, valeu